Fala, bandolinista! Aqui é o Rafael Ferrari e nesse vídeo eu quero responder uma dúvida muito recorrente dos meus alunos, que é Por onde começar a estudar o bandolim? Por exercícios ou por músicas? Bom, tem duas questões aí, né? A primeira é, se você começa a estudar 100% por exercícios, você vai fazer aqueles movimentos básicos no início, né? De mão direita e também de mão esquerda, caso você seja destro Escala cromática, escala de Dó maior, por exemplo Arpejos Acordes Então, você pode ir estudando passo a passo, né? Diferentes elementos técnicos A questão é que isso é um pouco chato, né? E aí você quer ir logo para as músicas, sair tocando Né? Ou, sei lá Então você já quer ir para o repertório, claro, é mais divertido, é mais legal O que eu recomendo para você é você encontrar uma mescla entre as duas coisas Se você é iniciante do zero, você vai ter que começar com os exercícios básicos do bandolim Mão direita, arpejos, palhetada E mão esquerda, principalmente, escala cromática A digitação correta da escala cromática é o que vai fazer a diferença para você evoluir Tecnicamente, muito rápido, rumo ao repertório Então, logo em seguida que você praticou esse básico, você pode começar com músicas muito simples Parabéns para você, Serenô Enfim, músicas realmente muito simples, tá? Que vão fazer com que você consiga tirar os primeiros sons, as primeiras notas Já de uma forma mais elegante, né? E consiga ver a musicalidade fluindo E aí, você vai evoluindo à medida que você vai conseguindo combinar técnica e repertório A grande questão aqui, e essa é uma dica que eu vou dar para você nesse vídeo É que se você vai direto para o repertório, você se frustra Porém, se você fica muito tempo só com exercícios técnicos, você também se frustra Então, primeiro a técnica básica, o repertório básico Depois, uma técnica um pouquinho mais avançada, o repertório um pouquinho mais avançado E para isso, o legal é você procurar um professor para ele te orientar, tá bom? Então, é isso, um baita abraço E não se esqueça de seguir, comentar e dizer que conteúdos você gostaria de ver aqui Então era isso, um baita abraço e nos vemos tocando o bandolim